Bom, gente, nós voltamos e eu quero exatamente falar sobre isso, sobre essa família, sobre esse carinho. E os professores, eles transmitem isso, César. Porque a gente sempre está vendo aqui a mesma turma, não mudam os professores exatas. Então, as figuras são sempre as mesmas, sempre trazendo novos professores, é claro. Mas vocês estão sempre aí com o mesmo grupo. E isso também faz uma diferença muito grande, porque o aluno passa a ter uma proximidade muito grande. E isso, eu acredito, que ajude vocês aí no dia a dia também com os alunos. Cláudia, nenhuma escola não vai adiantar ter uma proposta pedagógica, bonita, escrita no papel, se o professor, se o corpo docente não vestir a camisa e querer colocar essa proposta em prática. E o nosso professor, ele é parceiro. Parceiro e companheiro. Então, veste a camisa da escola. Tanto que a gente entrou no sétimo ano de exatas, a nossa troca em termos quantitativos de professor, ela é mínima. Nós tivemos, possivelmente, oito professores que nos deixaram durante esse período todo. E grande parte deles, porque receberam propostas salariais ou por motivos familiares de mudança para Brasília, Palmas, Goiânia, Ribeirão Preto. Então, a gente pode até dizer que o nosso professor, ele é bastante fiel à proposta pedagógica do Exatas e participa, e tem o nosso aluno como realmente um filho. Uma preocupação didática, pedagógica, importantíssima para o Exatas construir a qualidade de ensino que a gente sempre busca. Porque, na verdade, para nós, pais, a gente sempre tem essa preocupação na escolar. Ah, meu filho começou o ano, no meio do ano já mudou o professor, e agora o outro professor, ele tem uma didática diferente, porque cada um tem uma forma de ensinar, de explicar. Então, não havendo esse perigo, o pai já fica mais tranquilo também, né? É, e toda mudança, se ela ocorre de uma forma drástica, ela cria um impacto negativo. Há um problema de adaptação, e o reflexo negativo maior é no processo ensino-aprendizagem. E quem vai ser prejudicado é o aluno. Então, durante esse período, a gente tem a grata satisfação de dizer que as nossas mudanças foram mínimas, e as razões dessas mudanças foram essas que eu listei. Não tivemos nenhum problema de gravidade maior que nos levasse a uma mudança radical. Agora, César, vestibular. Um dos maiores índices de aprovação, hoje, em vestibular na cidade de Araguari, são alunos que saíram aqui do Exatas, para a UFU, o NB, são grandes universidades aí no Brasil que vocês estão formando esses alunos para enfrentarem esse vestibular que não é brincadeira, e eles vão e fazem bonito. É, e o mundo está exigindo isso. Se há algum tempo uma pessoa com habilidade, com uma profissão definida, poderia atingir o sucesso, isso hoje é bem mais difícil. Então, a formação em nível superior é uma exigência para praticamente 100% das funções do mundo moderno. E o aluno, e o jovem, e as pessoas, no sentido geral, enxergando essas novas barreiras, procuram esses vestibulares. E o Exatas tenta dar essa resposta a essa busca. E, graças a Deus, nesses anos que nós temos a nossa história como preparatórios para vestibulares, o resultado tem sido bastante expressivo. Muito acima da média dos nossos concorrentes aqui da nossa cidade. Eu quero falar sobre esses números, Miro. E eu acho que você já deve ter, às vezes você não tem o número exato, mas alguma coisa aí na cabeça tem. Porque é o que se comenta na cidade, é o maior índice de aprovação. Então, você vai ter que nos contar aqui qual é o percentual, porque eu sei que de 2010 para cá a coisa tem sido fantástica realmente, e um índice muito bom de aprovação. Na verdade, hoje é preciso ficar muito atento à questão de se diferenciar o que é eu ter um índice de aprovação no Enem e o que é ter um índice de aprovação no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Comenta-se que o Enem vai ser o vestibular em definitivo. Não é ainda em definitivo. Tivemos mudanças nesses três primeiros anos em relação ao Enem. Estava programado para o mês de abril um novo Enem. Já não vai haver novamente o vestibular. Da Universidade Federal volta para o processo convencional. E assim, a gente tem muito a elogiar também as outras instituições de educação de Araguari. Mas quando se diz aprovação de verdade que a gente considera aqui Universidade Federal de Uberlândia, nós temos só no ano de 2010, 2011, 2012, 251 aprovados na UFO Uberlândia. No ano de 2009, são mais 113. Eu estava falando com o César aqui antes, a gente estava olhando. E com detalhe, para quem quiser conferir, está no nosso site, www.exatasaraguari.com.br, você pode ir lá e conferir o nome do aluno, o curso, é até uma maneira que a gente está homenageando esses alunos aí que passaram nos três últimos anos pelo Exatas, e dando uma resposta à sociedade, mostrando que a aprovação de verdade é aqui. Se a gente pegar o índice de aprovação do Exatas, comparado ao somatório de todas as demais instituições de educação de Araguari, o somatório de todos os outros não atinge 60% da nossa aprovação. Isso, estou dizendo, Universidade Federal de Uberlândia. E aí inclui esse processo seletivo PAES, vestibular convencional e o próprio ENEM. Agora, se eu coloco índices do ENEM, distribuído pelo Brasil, Rio Grande do Sul, nós tivemos agora um aluno em Rondônia, não é, César? Em Rondônia. Então, aí o meu índice vai lá para cima, aí ele dispara. Se eu for colocar universidades particulares, mais alta ainda. Agora, a gente sempre coloca outdoor na cidade com fotos bem claras, bem nítidas, mostrando quem são os alunos aprovados no vestibular. Publicamos nos jornais da cidade, colocamos aqui no Canal 15 a nossa festa, a nossa comemoração, e todo mundo vê, né? A festa e a comemoração, ela ocorre em público e sempre você vê lá. O maior símbolo, o símbolo de aprovação, a marca da vitória, o símbolo de aprovação, o que mais aparece é, sem dúvida, do Exatas. Isso deixando bem claro. E ver aprovação para a medicina? No último ano, quatro aprovados para a medicina, né? No ano de 2011, na verdade, não no ano de 2012. Em 2012 nós teremos os resultados agora. Quatro aprovados para a medicina, que é algo que não ocorria, acredito eu aí, que há quase dez anos em Araguari. Nossa, que maravilha, hein, César? Então, assim, os índices de aprovação, e eu sempre falo, o maior slogan que a gente tem trabalhado, a aprovação de verdade é aqui. Se a gente parte para a parte de concursos públicos, o Exatas tem a maior aprovação, em torno de cinco mil aprovados em quatro anos. Em torno de cinco mil aprovados, gente. Esse concurso público dá mais de mil e duzentos aprovados por ano em concursos. Nossa, Miro, mas é muita gente. Então, assim, são muitos os aprovados, e aquilo que eu coloquei, os aprovados no vestibular, estão no site da escola, é só entrar e conferir. E para quem busca aprovação, buscam a escola com qualidade, buscam a escola, como o César colocou muito bem anteriormente, com material didático de excelência, que é o do Pitágoras, não tem rodízio de professores, o nosso professor é fiel. Vamos pegar aqui alguns, professor Zezé, matemática, ensino fundamental, desde o início conosco. Professor Domingão, literatura, até antes do Exatas, conosco. Figura Domingão. Professor Renato Quase Russo, parceirão e irmão do dia a dia mesmo, conosco. Professor Fabrício, conosco também, desde o início. Então, são professores. Esse ano, a gente conseguiu trazer aí a Mariana para a parte de artes, para a parte de português, no ensino fundamental, que somou muito a escola. Trouxemos o professor Roberto, que é uma sumidade em filosofia. Então, assim, é aquilo que você colocou muito bem. Alguns estão chegando para agregar e somar a qualidade que os atos já têm. E lembrando sempre, a aprovação de verdade é aqui. Agora, quem quiser participar dessa aprovação de verdade, desse ensino de qualidade, tem que vir para cá, gente. Tem que já correr e fazer sua matrícula. César, dias de matrículas, horários que as meninas do atendimento vão estar aí recebendo todo mundo, tirando as dúvidas, já fazendo a matrícula, fazendo já garantir aí o futuro realmente, porque hoje, sem ensino, sem essa qualidade, não tem como passar em concurso, passar em vestibular, então tem que vir para as atas. Horário de matrícula desde agora. O exato está o horário de atendimento, das oito da manhã às vinte e trinta, e de segunda a sexta, todas as nossas atendentes, e nós também realizamos a função de atendente, basta procurar a gente aqui, e venha trabalhar conosco nesse período aí de preparação. Muito bem, porque é trabalho mesmo, gente, aqui tem muita diversão? Tem, tem festa demais, a gente está sempre aí mostrando para vocês, mas na hora de estudar é hora séria, né? Telefone para as pessoas ligarem, às vezes se precisar saber de alguma questão de documento, qual é o telefone para contato? 3246-4575 ou 3241-2565, ou vir diretamente no nosso endereço, rua Padre Gil, número 51, no Jardim Regina. Vocês estão aí, gente, acompanhando durante o nosso bate-papo aqui, cenas das salas de aula, né? São amplas, muito bem climatizadas, quadros que não tem aquele problema de reflexo, para quem tem problema de vista, igual a essa apresentadora que vos fala, né, César? César já foi meu professor na Unipac, ele sabe, era um problema, né? Aqui não tem esse problema, aqui tudo é pensado para o seu conforto, para o seu bem-estar, para o seu aprendizado, e agora com aquela comodidade, seu filho entra aqui a partir de um aninho de idade, e sai já direto para o vestibular, para ser um profissional de sucesso, porque aqui ele teve a base, ele teve tudo o que ele precisou durante a vida escolar. Então, exatas, é o caminho certo. Então, vem para cá você também. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho com o seu programa Visão Empresarial.